e agora são seis horas mais trinta e cinco minutos muito boa noite amigos torcedores estamos começando mais um programa debate esportivo hoje vamos falar da vitória do Corinthians joga São Paulo e Palmeiras não um contra o outro né? E vamos bater um papo com o presidente da Aio Careca que vai falar né? Da expectativa pro segundo jogo em casa sábado contra a equipe do Olímpia 6 e 36 boa noite Careca como é que vai tudo bem? Boa noite Beto boa noite todos os ouvintes aí estamos aqui eh pra atendê-lo mais uma vez um prazer fazer parte do seu programa. Bem passando a a a euforia né? Toda aquela tensão do primeiro jogo em casa agora mais tranquilo né Careca mas vamos falar um pouquinho de sábado naquela grande festa que apresenta mais duas mil dois mil torcedores em campo e a Aia torcedor correspondeu na arquibancada e a Aia correspondeu em campo. Como é que foi a adrenalina? Eu sei que na véspera você tava aquela cidade né? E aí como é que foi aí o coraçãozinho no sábado no sábado na doze marzão? Bom eu acho que foi uma festa muito muito grande né? Pra todos nós uma emoção gigante a gente poder rever novamente a associação esportiva da tuba em campo né? Depois de muitos anos e principalmente assim com o apoio do torcedor que realmente comprou a ideia foi em massa ao estádio eh nos surpreendeu com a quantidade de de pessoas que nós tínhamos lá nós esperávamos sim um grande público mas não um público tão grande como nós tivemos né? E pra nossa felicidade eh finalizamos a festa com uma grande vitória sobre o Fernandópolis o que nos credibilita né? A a seguir em frente fazer uma boa campanha e trazer novamente o torcedor pro estádio nesse próximo jogo contra o Olímpia no sábado que eu tenho certeza absoluta que vamos ter uma grande festa lá. Você vê que o torcedor tava carente né? De assistir um jogo de futebol profissional nem que seja da última divisão e a presença do público aquela grande festa e a garotada né? O careca fez o fez o dever de casa né? E acabou conquistando uma e saiu o careca saiu, caiu, 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 vamos esperar ele voltar novamente né? Daqui a pouco ele volta novamente. O careca inclusive ele até ele tá ele tá falando do consultório né? Que a despesa dele foi consultar, ele tava falando do consultório e lá por isso que deve ter caído a ligação, mas vamos esperar aí o careca voltar novamente pra gente continuar o bate-papo com ele. Pitbufo, laria e pinturas, tira risco, micro... O careca tá voltando aí. Bem, careca, tinha caído a ligação quando eu sou disso, você hoje tá até meio corrida ali, que tá com sua esposa aí no consultório médico né? Que realmente tá aí nos atendendo e pra gente bater um papo conosco aqui dentro do programa debate esportivo. Como você diz né careca, público respondeu, mais duas mil pessoas em campo e que tem uma renda de mais quarenta mil reais. A renda deu pra suprir as despesas galera? Bom, na verdade Beto, isso é um tema que a gente tem que justamente explicar né? A pessoa acha que já caiu quarenta e quatro mil reais na conta da Aire. Quarenta e quatro mil reais na verdade vinte e três mil reais foram limpos, é o que caiu na conta da Aire né? Então depois eu vou apresentar até as despesas todas que tem, mas num valor de quase quarenta e quatro mil, apenas vinte e três mil vem pro vem pra conta do clube né? Porque tem taxas, impostos e várias situações aí. Não foi suficiente, a gente conta com a próxima renda pra poder suprir a folha de pagamento do clube que será paga na próxima segunda-feira após o jogo. Mas a gente já já tá conversando com os patrocinadores e amigos né? E a gente vai honrar aquilo que a gente prometeu para os atletas. Não, é verdade né? Inclusive na semana que decidiu o jogo, até algum torcedor questionário né? Valor de ingresso, eu comentei com você. Mas você vê, hoje pra você colocar um time em campo, você gasta aí no menos vinte mil reais na carreira. Não, na verdade Roberto, a gente a folha de pagamento, o custo que a gente tem mensal é cinquenta mil reais né? Com menos disso aí, desse valor, você não consegue tocar um time de futebol profissional. O que você faz, é sim, faça um cálculo aí, vinte jogadores a um salário mínimo de mil e quinhentos reais, você tem trinta mil de folha. Aí você tem salário de treinador, comissão técnica, você tem aí despesas de alimentação, moradia, no mínimo cinquenta mil você poder ter condições de manter o grupo profissional ativo. e também né? Você não nos salientou aí, também tem ó, ambulância, parte médica, maqueiro, os policiais que se solicita, você tem que pagar também né? Tem essa despesa extra também né? Sim, é gandula, maqueiro, bombeiro, polícia, ambulância, as viagens quando você vai, você tem um ônibus, despesa de ônibus, nós viajamos para Tupã, a despesa de ônibus foi mil e oitocentos reais né? Então, são muitas as despesas, mas eu faço questão, no final do campeonato, a gente poder estar apresentando um balanço né? De tudo aquilo que foi gasto né? Para que a gente possa manter a transparência que a gente quer nessa gestão aí né? Então, para as pessoas poderem entender também que toda a colaboração é bem-vinda nesse momento e a gente está fazendo da melhor maneira possível né? Com transparência, prestando contas e deixando todo mundo consciente do que a gente está fazendo e manter a credibilidade que é mais importante. É verdade, é verdade, inclusive o time já está correspondendo, jogo Tupã, jogo aqui contra a equipe do FFC, acabou vencendo e está uma expectativa, tem encontrado com muita gente, né? Bastante gente que inclusive não foram no jogo contra a equipe do FFC, mas que todo mundo, sábado, volta lá no estádio. Eu acredito que nós vamos atingir aí acima de duas mil e quinhentas pessoas, viu cara? É, a nossa expectativa, Beto, é justamente essa né? E evoluirmos aos poucos aí o público né? E conseguir chegar aí no recorde né? O público que teve no nosso jogo foi maior que toda a somatória dos outros jogos que tiveram na divisão, entendeu? Nós batemos todos os recordes aí, né? Então isso é muito importante, nos dá credibilidade, a gente está mostrando isso para a Federação do Futebol, que a AIA com o potencial que tem não pode ficar numa divisão considerada a última do estado de São Paulo, mas para isso a gente tem que trabalhar fortemente, mantendo a cabeça no lugar, fazendo com que esse grupo aí cada vez mais se fortaleça, esteja unidos, né? Eles entendam que nós não conquistamos nada, que nós estamos no início do trabalho, nós estamos focados no Olímpia, nesse próximo jogo, vamos passo a passo, a cada jogo é um jogo, é uma maneira de se portar, para que a gente possa continuar mantendo os resultados dentro do campo, certamente fora do campo, a ajuda virá. É, inclusive eu estive ontem com o Thiago aqui, o Thiago Carneiro, que é um dos diretores da Pirata Canarinho, disse que está preparando uma festa bem maior, é, domingo no estádio, e parece que mais de três mil bexigas, parece que, já, já tinha alguém, alguém já andou colaborando, ontem no programa, solicitamos aqui, já tem pessoas colaborando aí com as bexigas, a intenção de ter mais de três mil bexigas domingo no estádio. É, essa, a festa da torcida foi muito bonita, né? Acho que, é, as redes sociais mostraram realmente, é, uma festa muito grande, muitas pessoas querendo ir para o estádio, eles realmente viram que a AIA retornou, né? E retornou com pompa, retornou com estrutura, com organização, e a festa foi muito, muito bonita, né? A gente teve mais de 170 crianças no estádio, né? Isso é muito importante, né? A gente trazer a criança, trazer o pai, trazer a mãe para dentro do estádio e fazer com que eles possam participar dessa festa aí, sem violência, sem nenhum problema, não tivemos nenhum problema no estádio, é fundamental a gente manter esse trabalho. É, você disse que o pagante deu duas mil, duas mil duzentos e quarenta e quatro, isso? É, exatamente. Agora, é que nem você diz, pagantes, que teve mais de cem crianças, então nós atingimos aí praticamente duas mil e quatrocentas pessoas no estádio domingo, sábado. É, exatamente. Então, esse controle de entradas, tudo, a gente liberou para os familiares dos atletas também, né? Toda essa questão aí, como foi o primeiro jogo, né? A gente não tinha tanta experiência assim, para esse próximo jogo a gente pretende melhorar muito, muitas situações, nós fizemos uma reunião ontem, né? Na operação do jogo lá no estádio mesmo, e a nossa equipe está bem focada para melhorar em todos os aspectos, aí receber melhor o público, né? E fazemos uma grande festa no próximo sábado, às quinze horas, contra o Olímpico. E mesmo porque, né, cara, que depois de quatro anos sem futebol profissional, aí a volta às atividades esportivas, e não ia ser diferente, né? Para o primeiro jogo dentro de casa, ter falha, isso não resta a menor dúvida. Aí, como você disse, já reuni o seu pessoal, né? Para tentar sanar, as falhas que aconteceram, né? No jogo sábado, até nós estávamos conversando com o Tiago aqui ontem no programa, até sobre o problema que o pessoal lá da federação, o pessoal responsável pelas maquininhas lá, não esperava, né? Aquele fluxo de gente lá no estádio. É, eles subestimaram o nosso evento, né? E essa semana nós já pedimos aí um reforço, então está vindo mais seis máquinas para venda de ingresso, né? E mais quatro máquinas para a leitura dos ingressos na entrada do estádio, né? Então, realmente, eles não tinham noção daquilo que nós poderíamos fazer aqui, né? E agora, para o próximo final de semana, a gente vai estar bem melhor preparado aí para poder atender o público que vai estar no estádio. Após o jogo, nós conversamos com o Guido, né? Realmente, ele é bastante satisfeito, o futebol apresenta para a garotada, pela garotada. Você, lógico, acompanhando, conversando com o dia da semana, como é que está? Ele está otimista, não seria diferente para esse jogo de sábado? É, para o jogo de sábado, a gente tem, tem, cada jogo é um jogo, né, Beto? A gente, o Guido tem essa vantagem, ele é um traidor que acompanha e faz um trabalho muito bom, então ele percebe durante a semana qual que é o atleta que está melhor preparado e o que está melhor preparado joga, né? A gente também analisa sempre os jogos dos nossos adversários e conforme a maneira que ele joga, a gente tem uma maneira, uma estratégia para enfrentá-los, né? Não é aquela constância, aquele mesmo time, sempre tem alguma novidade, porque a gente joga muitas vezes de acordo com o nosso adversário. E para sábado, a gente já estudou bem o Olímpico, já sabe como a gente vai enfrentá-los e se tudo correr bem, a gente vai ter um grande resultado aqui. É, como você me disse, cada jogo é um jogo. A equipe do Olímpico patou em casa com o Tupan e ainda teve dois jogadores expulsos. É lógico que dois jogadores expulsos, são dois titulares, é como dizer, cada jogo é um jogo, mas eu acredito que isso já, né? E com a vitória que tivemos dois a zero, o Olímpico já deu um pouco mais mais aí preocupado, hein? É, eu acho que a nossa equipe agora começa a chamar atenção, né, Beto? E todos que vierem jogar contra nós, eles já vêm um pouco mais precavidos aí, você viu que o jogo contra o Fernando Lopes não foi fácil, né? Mesmo eles tendo perdido a primeira partida por 4 a 0, essa segunda eles vieram, nós conseguimos vencê-los por 2 a 0, mas não foi um adversário fácil, né? Acredito que o Olímpico também não será um adversário fácil, mesmo ele tendo os jogadores expulsos, mas eu tenho certeza absoluta que o jogo não vai ser fácil, mas nós estamos preparados, né? E muito mentalmente prontos para enfrentar qualquer adversário nessa divisão. Tem alguns jogadores que foram liberados aí para poder já participar do Elenco, do Elenco nesse próximo jogo? Nós temos a expectativa de liberar o José Lucas, um goleiro, né? E mais o Tales, são também dois jogadores que vão fazer parte do nosso grupo, né? E só tá dependendo aí de entrar o nome deles do BIT, seriam mais duas opções pro Guido. Quando você viu aí, chegamos 30 minutos, primeiro tempo, o gol não saía, gol não saía, e o cara, e o cara, ficou preocupado, cara, que mesmo porque o time do FFC veio para o empate, entraram no 4-4-2, né? E já começaram a cair no primeiro tempo, mas na hora que saiu o gol, os 35, parece que deu uma lavada na aula, né? Na verdade, Beto, o futebol é um jogo de paciência, né? E a gente sabe, nosso time é um time, apesar de jovem, sabe rodar bem a bola, esperar o momento certo de atacar, né? O momento certo de se defender. Então, acho que a gente tá muito bem preparado, tá muito bem treinado, a nossa equipe, né? E isso é importante. Então, a gente sabe que o gol surge no momento certo, né? E o futebol é estratégica. Então, a gente, pra cada jogo, a gente vai ter uma estratégia diferente. pra conquistar o melhor resultado possível, que é a vitória. É, o pessoal tá todo entusiasmado aqui, o Thiago tá aqui também, né? Dando um alô aqui pra você, o Ropes Bonato, o Anderson Teixeira, o Fidalcino Lima, tá bem? É, lá de Mato Grosso, tá bem? O Sidney, grande Sidney, seu ponta direita, Sidney, né? Não, o Sidney vem depois de você, né? Jogou comigo, Sidney jogou comigo, nós jogamos juntos aqui em Alassatume, no Mirassol também, jogamos juntos, um grande ponta esquerda. Jogou muito comigo, sim, gente boa demais. Ô Beto, deixa eu só complementar aqui, porque eu hoje, eu tô com uma situação, minha esposa, ela tá aqui no doutor, né? Eu atendi você aqui, a minha bateria também já tá finalizando aqui, né? Até peço desculpas a você aí, mas a qualquer momento eu posso, por falta da bateria mesmo, né? E eu estar dando atenção pra ela aqui hoje, ela tá com uma situação de gringo sempre, né? Mas se você precisar, a gente estende a conversa amanhã. É um prazer pra mim sempre falar com você, né? Mas hoje tá sendo um dia bastante complicado pra mim aqui, tá? Mas eu tenho certeza absoluta aí que tudo vai se normalizar e nós vamos ter um grande espetáculo no sábado. E eu tenho certeza que o público vai comparecer e nós vamos seguir em frente nessa caminhada aí. Eu quero agradecer o cara que a gente já tem agendado, mas surgiu esse imprevisto, né? Você está com sua esposa aí no consultório médico. Eu só tenho que agradecer você por termos atendido aí, mas não vai faltar a oportunidade de você participar aqui do nosso programa, né? E boa sorte domingo, sábado, sábado, nós estamos lá com toda a nossa equipe, acompanhando aí esse jogo contra a equipe do Anitta. Careca, um abraço, obrigado. Saúde pra esposa. A Débora, né? Denise. É, caiu porque a bateria dele já estava, já estava aí, já... Mas quero agradecer aí o Emerson Barros também, Eduardo Piona Santana, a praça toda, Fernando Boi Barros também, o Renato Costa, pessoal, todo mundo ligadinho aqui, acompanhando por ele o debate esportivo. Mas como o Careca, realmente, infelizmente, ele até nos atendeu, está lá no consultório médico, sua esposa passando por consulta, mas ele ainda vai votar aqui no nosso programa. Não hoje, lógico. Não hoje, inclusive, vim aqui ao vivo e participa aqui do nosso novo cenário, do nosso programa aqui de debate esportivo. E você é torcedor, né? E vamos aí, inclusive, tem aqui um... Deixa eu ver aqui, perguntou aonde compra a camisa do Aia, né? A camisa do Aia, né? Acho que sábado de manhã, né? O Thiago Ferreira, o Carneiro. Acho que no sábado de manhã, esse torcedor pode ir lá no estado, que deve ter a camisa da Aia, né? Quem está perguntando aqui, onde comprar o Filho Alcino Lima, acho que no sábado de manhã. Deixa eu ver se o pessoal aqui dá um alô aqui. E no sábado de manhã, você já pode comprar aí a camisa da Associação Esportiva Arassatuba. Vamos lá, vamos lotar o estádio, vamos torcer, empurrar a equipe do Aia em busca de mais uma vitória. O time que realmente correspondeu dos campos, o torcedor está insatisfeito e tem certeza que sábado não será diferente. O time realmente, é lógico, passar o tempo com os jogos vai se entrosando muito mais. E eu acredito que no sábado aí teremos uma grande festa lá no Adevaro de Barro. Vamos dizer, o maior público, né? Por meio dessas duas rodadas do campeonato paulista daqui da divisão, da Vezinha. E tenho certeza que vai ser difícil algum outro time aí bater esse número de torcedores que nós tivemos aí agora nesse sábado. Tenho certeza que sábado agora vão ter mais gente lá. Vamos lotar a Adevarzão e a torcida canarense que está aí programando mais uma surpresa ali para domingo, para sábado no estado do Adevaro do Barro. A torcida está aí, comecei com o Thiago, o pessoal vai ter mais surpresa, portanto, sábado no Adevaro de Barro. Então, você que não foi, né? Ficou sabendo da grande festa, do resultado. Vamos sábado, vamos lá para esteja a Aia, vamos participar, vamos lá colaborar. Você vê que só no sábado, só de despesa foi mais de R$ 23 mil, você vê que praticamente não sobra nada. E a Aia tem uma despesa, como disse o cara, que é mensal, no mínimo de R$ 50 mil por mês. Então, precisa da colaboração do torcedor, da ajuda do torcedor, dos comerciantes, dos empresários. Vamos participar, vamos colaborar. Não adianta que só muitos querem criticar, tem que ajudar o time nosso a continuar mais forte do que nunca. E aos poucos, subindo de divisão, né? É lógico que você não vai querer a Aia já na Série A, daqui um ano, dois anos, e é complicado. É difícil. Então, vai ser devagar, degrau por degrau, é uma Aia que vai voltar a dar alegria para nós, para nossos torcedores, novamente, dentro do cenário esportivo, principalmente no profissional aí. Então, vamos lutar o Demar de Bal, vamos comparecer, vamos prestear a torcida, o time canarim, essa garotada que tem correspondido. Então, só dizendo, você que tem uma empresa, vai lá, pega uns 30, 50 ingressos, distribui para os seus funcionários, para ir lá prestigiar a Aia, e você estará também colaborando com a associação esportiva dessa turma. Fica para o empresário, vamos suportar a empresa, tem 20 funcionários, o pessoal gosta de esporte, vai lá, compra 20 ingressos, distribui para os funcionários, sempre tem 50, tem 100, e vamos lotar com o Demarzão, portanto, do sábado, eu falo do meio acostumado no domingo, do sábado, lá no Demar de Bal. Vamos também saber como é que está a situação aí, sobre os refletores, parece que a prefeitura está me mobilizando para que coloque os refletores em dia, mesmo porque a Aia vai passar para a segunda fase da competição, e é lógico, temos que fazer jogos à noite, na sexta-feira à noite, ou se não, se não vai ter que jogar domingo de manhã, aí fica meio complicado domingo de manhã, porque nós temos aí mais de 200 equipes de milicampos, campeonatos, temos, se não me engano, seis campeonatos na cidade, e isso acaba prejudicando um pouquinho. Agora, se o refletor estiver em dia, a prefeitura fazer a parte dela, com certeza, no jogo de sexta-feira, aí, vou te contar, aí ninguém segura a associação esportiva nessa turma. 6h58, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Pitbull, Flunarinho e Pinturas, tira risco, micropinturas, pinturas em motos. Fica na Avenida José Teles de Beleza, 429, lá no Concórdia 1, telefone 33019105. Carimbos Paraíso, especialista em confecções de carimbos e de borracha. Fica na rua São Luiz, 693, telefone 36243139, ali pertinho da Igreja do Paraíso. A M2 Academia, na M2 Academia, tem hidroginásio, hidropaic, natação, tanto para adulto infantil e também para PT, musculação e pilates. A M2 Academia, para nossos amigos, Marcos Moda e Adriano, funciona de segunda a sexta, das 5h30 da manhã até às 10h da noite. Fica na Avenida José Ferreira Batista, 2339, no bairro Ipanema. Telefone 3622-3632-99720-5678. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spots, chamadas de eventos, vinhetas, aberturas e vídeos. Ed Leite, produção, telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há 41 anos, na Cucídia Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Almeida Tintas, onde você encontra várias marcas de tinta com os melhores preços. Fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. Telefone 3623-1997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal, jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. É, falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike, né? Além dos preços, facilidade dos pagamentos. Vai, escolhe, sai pedalando e você pode pagar até em 18 meses o cartão, hein? É, somente na Real Bike, o amigo Vanderlei Bacalá, que fica na Avenida Mário Covas, 2.599, de frente à Antiga Cobrak. Telefone 3621-1150. Depois do bate-papo com careca, né? E tá aí, né? A correria, né? Vamos falar dos jogos de ontem. Falar do Corinthians, né? O Corinthians, de virada, é, de virada, acabou vencendo aí, né? A equipe do América e do Rio Grande do Norte. É, o Corinthians acabou aí, né? Com essa vitória, está mais perto das oitavas de final da Copa Brasil. O Copa Brasil, na Copa Brasil. Vitória por dois a um sobre uma... Como já disse, América e Rio Grande do Norte. Lá na Arena das Dunas. É, e deixa o time agora no jogo de volta apenas por um empate para realmente conseguir a sua classificação. Tá aí, inclusive, o destaque do jogo de ontem foi a atuação do goleirão Carlos Miguel, né? Titular por causa da preservação de Casso, que admitiu sofrer com a carga de crítica recebida no clube. O goleiro de 25 anos não se consolidou na posição com defesas decisivas, né? O Rafael Miguel teve pelo menos três defesas ali para te contar, hein? Se realmente não é um bom goleiro, realmente a situação complicava para a equipe do Corinthians. que está aí, mesmo jogando com a equipe do América do Rio Grande do Norte, da Série D do Campeonato Brasileiro. Está aí que defendia a invencibilidade de 16 jogos. 16 jogos que o América não perdia, né? E o Corinthians sofreu, né? Do que devia ofensivamente. No primeiro tempo, né? O Corinthians realmente teve mais dificuldades, mas aí no segundo tempo o Corinthians realmente acabou, né? Se encontrando mais dentro de campo, mesmo com os desfaltos de Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Michael, né? Michael dificilmente volta nessa temporada, ele se machucou. O Yuri também que está aí entregue ao departamento médico. Daí o nível coletivo da equipe, né? No começo do jogo, não, esteve abaixo, mas no segundo tempo o time realmente acabou aí fazendo um bom futebol e a vitória veio merecidamente para a equipe do Corinthians. 2x1 de virada, né? E está aí, né? Grande vitória da equipe do Corinthians, né? E que agora, né? Que venha o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro a gente vai falar amanhã dentro do programa do seu debate esportivo. Mas hoje o São Paulo entra em campo, hein? Daqui a pouquinho, às 7h30, né? Você entra em campo, um jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será em banqueirão, lá em Belém. Surpreendendo a cada ano na Copa do Brasil, a equipe do Águia terá o seu maior desafio, né? Em muito tempo, né? Inclusive a partida contra o São Paulo, mas não poderá contar com o jogadorzinho Oliveira e o seu estádio não ter capacidade mínima, né? Para 10 mil pessoas, né? No Campeonato Nacional. E o time de Marapá, que foi deputado por índice do Piauí, fora de casa. Agora o São Paulo estreia, portanto, aí com a comissão técnica. Portanto, o jogo está aí às 7h30. O São Paulo já está definido pelo técnico Luiz Zubildia, né? O São Paulo vai de Jandrei, Moreira, Diego, Costa ou Sabino, Ferrares e Patrick, Luiz Gustavo ou Bobadilha, Ferreira ou Eric Galopo e Nestor e William Gomes. Portanto, esse é o time do tricolor paulista que joga daqui a pouquinho. O pessoal já, né? Já estão praticamente deixando o vestiário para esse jogo aí. Daqui a pouquinho, às 7h30 aí. Arbitragem, o Gomes Rabelo, do Espírito Santo. Também acompanhado por assistência número 11, do 2, do Thierry, Javanini, também de Espírito... E o Adilson Gomes, também do Espírito Santo, né? Esses são, portanto, aí os comandados aí para apitar o jogo. Está aí... Tem um árbitro de vidro, né? O Adilson é Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Então, está aí, torcedor de São Paulo, na expectativa que o time aí possa realmente conquistar mais uma vitória na noite de hoje, né? Está aí. A transmissão será pelo Amazon, Amazon, né? Amazon, que vai transmitir esse jogo aí ao vivo aí, né? O pessoal que tem o Amazon vai assistir, portanto, o jogo do São Paulo, né? Contra o tricolor paulista, portanto, contra o Águia de Marabá. É, Águia de Marabá, hein? É isso aí. Bem, falando do tricolor paulista, quem joga hoje também é o Palmeiras. É, o Palmeiras também joga hoje. É, o tio Palmeiras, é às 9h30 da noite, é do Botafogo, né? É, o Botafogo de Ribeirão. É, o jogo é em casa, no Águia de Parque. O jogo, é, pela partida de ida, na terceira fase, é o Palmeiras Brasil, o Sport TV, o Sport TV Premier, transmite, portanto, este jogo, né? Transmite este jogo. Em busca do pentacampeonato, o Verdão estreia da Palmeiras Brasil, direto na terceira fase, que divide atenções com o Brasileirão e Libertadores. Está aí o técnico Abel Ferreira, vem do empate 0x0, o time do Palmeiras com o São Paulo, pelo campeonato brasileiro, na última feira, e está aí, na expectativa de uma vitória esta noite. Então, portanto, o jogo é às 9h30 da noite, e o Palmeiras está aí, o Abel Ferreira vai mandar a campo, Everton, Mike, Luan, ou Gustavo Gomes, Morinho e Vanderlã, ou Piqueires, Aníbal Moreno, Richard Rios, ou Zé Rafael, Luiz Guilherme, Estevam, Rony, ou Hendrick, ou Lázaro e Lopes. Portanto, aí, esse é o time, né? Com algumas dúvidas, porque o Gustavo Gomes, a grão, saiu contundido no jogo contra a equipe do São Paulo, e, portanto, é dúvida para esse jogo desta noite. Vamos aguardar. O EVI, né? O tricolor paulista aí, realmente buscando aí a sua vitória dentro da competição. Falar do Santos, né? Porque o Tano está na Série B do Campeonato Brasileiro, que nós não vamos deixar de falar do Santos, né, mas ele te ordenou. O diretor está comprando aí do Santos. Vamos falar do Santos, né? O Santos, vamos ver aqui. A equipe do Santos está aí, deixa eu ver aqui, rapaz, onde o Santos, rapaz, tinha que, o Vasco da Gama está querendo tirar o Caribe do Santos, rapaz. Será? É brincadeira, né? É brincadeira, mas o Caribe diz que ninguém vai tirar ele do Santos, não, que tem um propósito, e que ele combinou que a diretoria do Santos vai continuar e ele disse que segurou a diretoria, os jogadores, que vai seguir no Santos, independentemente de proposta de outro clube, né, como despertou o Vasco da Gama e interesse que procurou aí, portanto, o próprio Carilha aí, depois da saída do Ramon Dias no comando da equipe. E, de acordo com o Carilha, ele já havia recebido proposta financeira superior à do Santos enquanto estava no Japão, mas que escolheu o time da vida porque, além de gostar do time, onde espera conquistar acesso e comandar o time brasileirão em 2025. É, diz que essas questões extracampo deixam muito para o meu empresário, né, que tem uma relação boa com o presidente Marcelo Teixeira do Santos. Então, tá aí, o Carilha diz, vai continuar, o torcedor já estava preocupado, né, e não é diferente, interessante, né, quando começa a ver, até que faz um bom trabalho que o Carilha vem fazendo na equipe do Santos, o time está aí, chegou, arrumou o time que estava aí realmente para cair na Série B até do campeonato brasileiro, está aí e arrumou o time, agora o time está arrumadinho, com certeza vai voltar para a Série A o brasileirão e olha lá, tem tudo para ser campeão. e aí o jogador, os dirigentes querem tirar o técnico do time onde ele está trabalhando, onde ele está fazendo um grande trabalho, brincadeira, né, pessoal, mas é assim mesmo, né, é assim mesmo, como diz, coisas do futebol, né, coisas do futebol que não poderia acontecer, né, mas que realmente, infelizmente, acontecem. bem, torcedor você, né, do AIA, olha, vamos adquirir os ingressos antecipados, tem várias lojas aí que estão já vendendo os ingressos, né, e também, sábado de manhã, você pode adquirir seus ingressos lá na porta do Ademarsão para não chegar na última hora, né, aquela correria que você tem muita gente que vão estar no estádio para não ter aquela preocupação. Então, vai, compra o ingresso adiantado, vai com o ingresso do lugar, na mão, entra tranquilo e vai assistir, acompanhar mais, com certeza, uma vitória da Associação Esportiva Arassatuba. Vamos lá torcer, vamos vibrar, vamos dar aquele incentivo para essa garotada que já mostrou que tem condições aí, tanto no primeiro jogo, na estreia Itupã, e sábado contra a equipe do Fernandópolis. Agora que vem a Olímpia, né, que vem a Olímpia e podemos conquistar mais uma vitória. Agora são sete e dez, vamos embora, né, diretor? Agora, é isso aí. Estamos chegando ao final de mais um programa Debate Esportivo, com assistência técnica de Gabriel Almeida Bernardes, e o Beto Pompeia agradece mais uma vez a participação, o prestígio de vocês, acompanhando aqui o nosso programa Debate Esportivo, e uma boa noite a todos, e até amanhã, se Deus quiser, e ele quer, com certeza, estaremos aqui de volta, com mais um programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal, fiquem com Deus, e até amanhã. Tchau. Tchau.